A Secretaria de Assistência Social realiza um projeto com as crianças no município de Rolim de Moura, o Fortalecimento de Vínculos, onde leva até mais de 120 crianças atividades em suas casas para trabalhar o desenvolvimento da aprendizagem de cada um. Nesse momento de pandemia, isso é essencial. Hoje nós temos inscritos nesse programa mais de 120 crianças que estão inscritas no programa. Esse programa é desenvolvido já há muitos anos. Hoje nós contamos com duas pedagogas para dar uma assistência a essas crianças. Infelizmente, com a situação da nossa pandemia, nós tivemos que paralisar as atividades presenciais. E nós estamos aqui fazendo atividades no qual nós entregamos na casa das crianças. Hoje nós temos vários itens que foram comprados e que vão ser utilizados em específico quando retornarem às aulas presenciais. Que no caso são as mochilas, que comportam um kit completo com toda a atividade, lápis de cor, caneta, lápis de cera, tesourinha, tudo o que é necessário para as atividades dele. Também adquirimos vários jogos, como banco imobiliário, perfil. As crianças irão desenvolver as atividades em suas próprias casas. O aprendizado, dessa vez, será focado no tema coronavírus. Nós estamos aqui com o nosso lapbook, chamado de lapbook, nossas atividades, que são, que tem como objetivo atividade interativa, para ele estar sendo informado sobre o coronavírus. Dessa forma, ele aqui pode estar fazendo um jogo, um jogo de percurso, onde tem o dado que ele vai estar jogando. Além de algumas atividades com alguns nomes relacionados ao coronavírus. E também, isso aqui é somente uma, as próximas virão aqui. Porque, na verdade, isso aqui não é montado para estar entregue. À medida que forem as atividades, ele vai estar colocando. Então, aqui tem, fica em casa, uma forma interativa de estar brincando, né? E também, tendo a informação, as prevenções, como lavar as mãos, os possíveis medicamentos. Tem algumas crianças que estão bem por dentro, né? Que estão aí na mídia, na TV, no celular. Mas tem aquela criança que a gente não vê, que está se importando muito. Então, essa atividade é que eu penso que vai estar auxiliando eles nessa condição aí de estar aprendendo um pouco. Porque eles podem também estar, de repente, levando para o amiguinho, né? Levando ele, olha, eu aprendi pela atividade, a cuidar melhor das mãos. Então, assim, é algo divertido, assim, porque é uma atividade lúdica, uma atividade diferente daquilo que ele está vendo na escola, né? A equipe da assistência social está focada em intensificar os projetos da secretaria, pois a comunidade necessita. Todo dia tem um projeto novo sendo desenvolvido, sendo entregue, sendo beneficiado à nossa comunidade, às pessoas carentes. Enfim, parabéns à equipe da assistência social, que está trabalhando incansavelmente para levar uma melhor ação para as nossas comunidades, para as pessoas mais carentes.